O acesso vai ser pelo site da Real Grandeza, www.frg.com.br. Vocês podem acessar de qualquer dispositivo conectado à internet. Então pode ser o telefone, o smartphone, o iPhone, o tablet, o computador. E aí quando vocês clicarem na página, vocês vão encontrar esse bannerzinho aqui. Bem-vindo às eleições FRG 2021. Clique aqui para votar. Então eu vou começar. Depois que a gente clicar naquele banner, vai aparecer, vai ser direcionado para essa página aqui. Bem-vindo às eleições FRG 2021. Clique para avançar. Essa aqui é a tela de acesso, tá? Que vocês precisam entrar com o seu ID, FRG e senha. Eu vou fazer primeiro aqui uma simulação com o ID de assistido. Tá ok? Porque são telas diferentes na hora da votação para diretor. Isso é importante. Colocou o ID, colocou a senha, vocês vão ser direcionados para essa página. Tá? E aqui tem as instruções. Para votar, clique na caixa de seleção à esquerda do candidato correspondente. Confirme no botão verde. Você também pode optar por votar em branco ou anular. É só clicar aqui em avançar. E aqui vai aparecer primeiro as opções para o Conselho Deliberativo. Notem aqui que vocês têm duas opções disponíveis. Tá? Quaisquer de suas livre escolha. Aqui a gente já tem a carinha de todos os candidatos. Tá? Esses dois primeiros aqui são os candidatos fictícios, né? Que a gente colocou para essa simulação. Mas se você for descendo a barra de rolagem, você vai ver que tem todos os candidatos já cadastrados. Tá? Todas as duplas. Ok? E aqui nós temos os botões de confirmar, branco, nulo ou corrigir. Tá? Então eu vou começar aqui, simular o meu voto. Votei na primeira dupla. Aqui troca para uma opção disponível. Tá? Vou votar na segunda dupla. Zero opções disponíveis. Aqui eu confirmo. Ou eu corrijo. Corrigi. Apagaram as marcações que eu fiz. Volta a ter duas opções disponíveis. Ok? Zero opções disponíveis. Vou confirmar o meu voto. Logo em seguida, você vai ser direcionado para a página, aos candidatos da diretoria de ouvidoria. Lembrando que eu estou votando com o ID de assistido. Tá? Para os ativos vai aparecer os candidatos para a diretoria de seguridade. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você escolhe o candidato. Nós já temos os dois candidatos cadastrados. Tá? Eu vou utilizar esse candidato. Mesma coisa. Confirma. Ou eu posso corrigir. Volto. A tela volta. E aqui eu vou confirmar o meu voto. Ainda assim, se depois que eu já fiz tudo, passei para essa tela, eu vi que eu votei errado, vi que tem alguma inconsistência, eu tenho a opção de voltar. Tá? Então, aqui eu confiro meu voto. Conselho deliberativo. A primeira dupla que eu votei, a segunda dupla que eu votei. Diretoria de ouvidoria, o candidato que eu votei. Ah, não. Eu escolhi a dupla errada. Não é essa que eu quero. Eu voto. Tá? Volto e começo tudo de novo. Ok? Cheguei nessa tela. Vi que está tudo certinho. Esses são os meus candidatos. Eu clico em confirmar. Pronto. Seu voto foi registrado. Obrigada por participar. Você vai ter a opção de salvar ou imprimir o seu comprovante. Esse é o seu comprovante de votação. Certo? E aqui é importante a gente ver que a gente não consegue entrar novamente com a mesma senha. Então, eu vou fazer o processo outra vez. Para vocês verem que a gente não consegue votar com o mesmo ID mais de uma vez. Tá? Eu vou tentar com o mesmo ID. Eu vou tentar com o mesmo ID. Então, não é possível tentar votar mais de uma vez. Mesma coisa. Clicou no banner. Vai ser direcionado para cá. A mesma tela. Tá? O processo de acesso é todo igual. Conselho deliberativo. Aparecem as mesmas opções. Ok? E eu vou simular aqui o meu voto. Aqui aparecem os candidatos para a diretoria de seguridade. Tá? Vou simular aqui o meu voto. Clico em confirmar. E aqui aparece aquela tela para a gente conferir. Está tudo certinho. Se tiver alguma inconsistência, se você percebeu que votou em alguém errado, você pode voltar e começar tudo de novo. Tá? Só não é possível depois que você confirma. Uma vez que você confirma, nessa tela aqui, você já não consegue votar mais. Tá? Então, é importante sempre realizar essa conferência aqui. Meu voto foi registrado. Aqui eu tenho meu comprovante. Seu voto já foi registrado. A FRG agradece a sua participação. Bem, esse é o nosso sistema, tá? Que vocês podem verificar que é de fácil, né? Fácil. É intuitivo, né? Vocês vão conseguir votar. Lembrando, qualquer problema com o ID é a GRP, o canal, tá? Para vocês resolverem. E esse sistema está sendo acompanhado por uma auditoria independente, que já iniciou os testes, tá? E vai emitir o relatório de conformidade do sistema. E aí 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 E aí